É isso aí rapaziada, um forte, leal e sincero abraço, um beijão no coração de todos vocês Hoje o funk original tá presente aqui no estúdio do DJ Ruivo, Renatinha Alemão Coloca o capacete, que lá vai pedrando, essa é a nova bonitão Talibã tá baixando e joga as peças, bota o dedo pro ar, o terror aqui tem não A guerra vai começar, nossa tropa já avançou, o território nacional Aquele modelo, hein, conduzimos na moral Em qualquer canto do globo, em qualquer lugar, hoje na América, hoje nós somos considerados Balançamos o sistema, sacudindo as grades, implantamos a união e trouxemos a igualdade Tá, 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 os fura tá apontado, pra cara dos pés de breque e do chapéu atolado Vai pensando que tá bom, não sabe de nada, coloca o colete e lava Coloca o colete e lava Só quem viveu o frio, atrás de uma grade, conhece o calor da preciosa liberdade Vitória a nós e a todos que estão no arrebento, a tranca prende a gente, mas não prende os pensamentos Eu vou mandar um salve pra rapaziada, que está agora do outro lado da murada Nós navegamos em um navio cheio de gratis Sempre a procura, irmãos, a areia da liberdade Cada minuto é necessário, eu vou me adiantar Vai, caixão não tem gaveta, daqui nada vou levar Só rola e ponte pra calar o grito do safado Continuam insistir em caminhar errado O certo é certo, humilde vai prevalecer Simplicidade com os amigos eu sempre quero ter No sariador, eu fiz essa canção Opa, 157, batidou, quem vai? Abalou, hoje nós damos as leis Demorou, mas chegou a nossa vez História, tranca a liberdade pra todos os irmãos A nossa ideia é quente A nossa ideia é quente Renate e alemão A nossa ideia é quente Quem não tem sai do reflão Milantra safado, então corre e se esconde O bonde fortemente chegou O dia marcou em sua casaca Tá ligado que corre atrás, se liga Se vacila Chegando lá, vamo lhe pegar Organização Tá ligado? Da capital pra todos Tente me entender Renate e alemão vai mostrar pra você No parque dos monstros a chapa tá quente Lá no parque dos monstros a chapa tá quente Lá no parque dos monstros a chapa tá quente Sou do bonde dos crazy Só tem guerreiro sem vacilação Enfoca você tira o seu coração Enfoca você tira o seu coração Liberdade em Tremembert Guarulhos e Martinópolis Pirajuí Irmão eu fui pra Franco Na BU no Samaritano Foi liberdade e CBP Liberdade pro Dakar Getulina e o Belém Tirapiné sem palavras Araracuai Ali não falha Manda um salve pra Bernardes Pra todos Itaubaté Demorou já é 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 Vai lá A liberdade cantou Vai lá Aviso sofrimento A liberdade cantou Vou chegar na quebrada Vou curtir uma balada Com a bebida mais cara Rodeado da gata Zé Polvin tá pousado Só ando ligeiro Passos bem calculado Pronto para arrebento A meta agora é orar Pros parceiro lá dentro Juiz liberte o réu Acabe com sofrimento Salve, salve embaixada Nova Cinti Pacheco Marapelinha quebrada Mercadão e São Pedro E no canal 2 Os menino envolvido Salve, salve TJ Eu vou de Vila Belmido Rua da Lama Sétimo céu Vila Margarra Parque Bitaru México 70 Morro do Engenho Praia é nós que tá Na 019 016 Matam Monte Alto Nós bota pra cantar Então avisa lá Vai lá Avisa o sofrimento A liberdade Cantou vai lá Vai lá Avisa o sofrimento Cantou A porra do crack tá matando os moleque O tal do lança perfume tá zoando uns pivete Baladinha drink Bebida zoada Pega o entendimento e vem com nós que é só a pedrada O que eu vejo hoje em dia, está tua infama Um montão de bunda mole, nós ele me engana Maior do que aquele que quer me derrubar É aquele que me levanta e me dá forças pra lutar Tá ligado, né parceiro? É o senhor que me conduz Nosso fechamento é Deus, é Jesus Hoje é dia de luto, tu sabe quem morreu O plano do inimigo pra mim e pros amigos meus Hoje é dia de luto, tu sabe quem morreu O plano do inimigo pra mim e pros amigos meus